Por que que não tá conseguindo empréstimo? O que tem que fazer? Geralmente eu gravo vídeo aqui no canal mostrando aplicativos que tá aprovando empréstimo e simplesmente esses bancos financeiras não emprestam pra todo mundo, sabe por quê? Porque eles têm um número de pessoas que ele pode estar emprestando durante o mês às vezes pode ser que esse número já ultrapassou e às vezes o perfil de crédito não é pra pessoas igual o teu perfil de crédito pra ele estar liberando então eles têm um perfil de cliente pra aprovar crédito e às vezes você não enquadra um dos perfil é às vezes você tem pouco tempo de serviço ou às vezes teu CPF tem muitas consultas tem várias maneiras que pode estar negando seu crédito ou aprovando seu crédito a aprovação depende da financeira, tá bom? não só porque o seu score é alto ou o seu nome tá limpo que eles são obrigados a emprestar pra você e nem sempre se o seu nome tá negativado eles não vão emprestar pra você então tem vários fatores que tem que levar em consideração tá bom pessoal? e antes deixe seu like já nesse vídeo, tá bom? se inscreva aqui no canal aqui eu trago dicas de empréstimo diariamente dou dicas de como conseguir aumentar o seu score como conseguir não diminuir o seu score uma das maneiras pra não diminuir o score é você evitar de fazer várias simulações tanto de compras ou de empréstimo porque isso faz diminuir o seu score, tá bom? e também deixa aqui nos comentários se você tem o score alto ou tem o score baixo nem sempre tem o score alto quer dizer que vai conseguir o empréstimo mas 90% das vezes ajuda muito na aprovação se você quer aumentar o seu score de uma maneira mais fácil e eficiente tem um link aqui na descrição que vai te ajudar também, tá bom? agora sem mais delonga pessoal vou mostrar qual é o site que tá tendo uma opção de crédito a mais disponível é esse site aqui ó que é o rendimento.com.br pessoal, esse site que é bem bacana mesmo eu tava pesquisando um site aqui e encontrei ele olha que bacana que é nesse site ó uma nova marca, um novo posicionamento mas sem perder a essência olha que frase bacana e aqui pessoal, é um site ó que tem várias coisas legais ó tem câmbio, tem crédito, investimento e soluções de pagamento o nosso intuito desse canal aqui é falar de empréstimo então eu vou vir na opção de cara aqui ó em crédito, tá vendo essa opção aqui ó só apertar aqui em cima em crédito e já vai carregar as informações aqui pra mim ó aqui já fala ó o banco rendimento dispõe de várias modalidades de crédito para auxiliar seu negócio fale com a nossa equipe especializada juntos chegaremos a uma solução de medidas para a sua empresa então pessoal, aqui ó é um empréstimo pra empresa então se você possui empresa você vai conseguir tá contratando esse empréstimo tá bom? disponibilizamos aos nossos clientes e todos os produtos de empréstimo de curto e longo prazo que um banco comercial pode oferecer se você não tem empresa que é um empréstimo pessoal você vai fazer o seguinte ó aqui em cima tem uma tag passando agora de empréstimo pessoal esse empréstimo aqui é faça aprovação você vai clicar nele e vai ser direcionado ao novo vídeo tá bom? agora se você tem alguma empresa continue nesse vídeo comigo aqui ó tem a opção de você apertar em saiba mais para conseguir o banco comercial tá bom? e também ó tem outras opções aqui ó tem finanças o banco rendimento está ao seu lado para chegar a solução ideal aqui ó tá falando sobre a estratégia de finanças tá bom? e aqui embaixo ó antecipação a fornecedores que é você confirmar o rendimento e antecipar os recebíveis a fornecedores de grandes e médias empresas então você consegue estar antecipando também valores tá bom? e tem tudo aqui pessoal ó se você quiser vir aqui e saber mais ó só apertar em saiba mais que automaticamente você vai carregar o site e ao carregar o site vai aparecer algumas informações aqui ó que é o banco mais próximo estratégico ele é ágil tem rapidez tá bom? e descendo aqui embaixo no site ó vai falar todos os benefícios capital de giro conta garantida descontos recebíveis aquisição de crédito vendor compror crédito com garantia de cartões tá bom? é esse crédito com garantia de cartões ó ideal para a empresa que necessita de recurso de limite de crédito e aqui embaixo de tudo ó tem opção ó traga a sua empresa para o banco rendimento como que faz para você trazer a sua empresa? aqui tem um formulário ó que você vai colocar o seu nome e-mail, telefone a empresa sua tem interesse ó em capital de giro conta garantida desconto recebíveis aquisição de crédito vendedor compror seleciona o interesse que você tem tá bom? marca não sou um robô e coloca enviar pronto só aguardar que você vai ser direcionado ao atendimento especializado aqui do rendimento.com e pode ter seu crédito aprovado aí para a sua empresa tá bom pessoal? esse foi um vídeo mais rápido eu falei de como conseguir um crédito para a empresa se você gostou desse vídeo deixa aqui o seu like se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito tchau tchau um grande abraço fique com Deus e com certeza te espero no próximo vídeo